Vamos ver se eu vou lançar e daqui a pouco ele vem para mim. Pode rodar! Um, dois, três e... Eu consegui! Volte para mim! Vamos ver! Ok, ok! Eu consegui! Ok! Eu vou só sober! Vamos abrir a porta! Vamos ver! A BUBINA! Um, dois, três... Nem acredito que eu consegui! Poxa vida! Tchau! 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 Tchau!